O Amigo Estou vivendo um momento muito triste Eu penso que neste mundo quem der jeito não existe Duas pessoas que viveram do meu lado Sem maldade me tornar um sofredor apaixonado Assim estarei ausente Meu coração não deseja Primeira vez nesta vida E não posso entrar na igreja Não posso encontrar os dois Brinquedo que a vida fez Me deu amor e amizade Roubou tudo de uma vez Estou vivendo um momento muito triste Eu penso que neste mundo quem der jeito não existe Duas pessoas que viveram do meu lado Sem maldade me tornar um sofredor apaixonado Sem maldade me tornar um sofredor apaixonado Sem maldade me tornar um sofredor apaixonado A CIDADE NO BRASIL